Em seis horas, o reservatório está consumido. Bem simples. Uma outra dica, que é uma outra forma de interpretar também. Quando eu quero saber o volume de concentrado que eu vou fazer a cauda do meu reservatório, do meu tambor. Então, eu quero travar a taxa de dosagem do meu dosador. Eu quero saber quanto que eu coloco de água no meu tambor. É o oposto. Eu vou retirar o percentual de dosagem que eu ajustei no meu dosador do volume total de água consumida. É bem simples. Por exemplo, o volume total de água consumida no meu período de seis horas, oito horas, que seja dois mil litros. E eu vou ajustar o meu dosador em cinco por cento. É simplesmente eu tirar cinco por cento de dois mil litros. Ou seja, coloco cem litros no meu reservatório. Se eu quiser ajustar o meu dosador, num exemplo aqui, em dois por cento. É só eu tirar dois por cento de dois mil litros. Aí eu tenho que colocar quarenta litros de água no reservatório. Então, é bem simples. Às vezes a gente acaba se confundindo e tentando fazer outras contas. Não existe. É uma conta bem simples. Uma outra dica bem interessante. Quando eu quero saber a autonomia de tratamento de um tambor de cauda, de um reservatório. Então, suponhamos que eu tenho ali na minha granja um tambor de 200 litros. Um reservatório onde eu faço a pré-diluição do meu medicamento de 200 litros. É simples. O meu tambor tem 200 litros e eu quero saber quantos litros de água de volume total consumido eu consigo tratar com esses 200 litros. É só eu dividir o volume do tambor pelo percentual de dosagem. Ou seja, se o meu tambor tem 200 litros e eu dividir ele, por exemplo, por dois por cento, esse tambor de 200 litros consegue uma autonomia de tratar 10 mil litros d'água. Então, isso é uma informação importante. Eu vou fazer um acidificante, por exemplo, ali na granja. Faço uma pré-diluição desse acidificante num tambor de 200 litros. Eu quero saber quantos litros d'água consigo tratar com esse tambor de 200. Se eu ajustar a minha máquina em 2%, eu trato 10 mil litros de água. Ok. Os meus animais, por exemplo, consomem aí 4 mil litros d'água por dia. Já sei que eu consigo, então, uma autonomia de dois dias e meio com este reservatório. Isso é uma informação importante, principalmente para o veterinário. Quando ele vai passar para a integração, por exemplo, para a empresa, o consumo de produto. Então, é algo fundamental. Às vezes, um vendedor, a empresa, empurra um volume de concentrado ali, de acidificante, um óleo essencial. E ele acaba acreditando naquele número porque ele não entendeu. Quanto será que eu preciso de ácido para um plantel de 30 mil matrizes, por exemplo? É algo muito simples de calcular. Outra informação que eu acho que é bem interessante da nossa salada de números, para fechar. Quando se trata de dosagem de concentrados como um medicamento, uma vacina, vitamina, eu tenho uma dosagem maior de produto. Eu doso ali um medicamento em 2%, 5%. Só que no momento em que a gente passa a administrar aditivos ultraconcentrados, em que tem uma utilização de forma contínua, que é realmente uma tendência do mercado hoje, a utilização de óleos essenciais, ácidos orgânicos em doses contínuas, nós trabalhamos com um produto mais concentrado e aplicação contínua. Até mesmo o cloro. Quando eu vou sanitizar a água de bebida, seja com dióxido de cloro, com cloro, eu tenho doses muito pequenas. E aí nós entramos num outro número chamado parte por milhão. Parte por milhão é a mesma coisa do que o percentual. A única diferença é que eu estou lidando com uma dosagem tão pequena que eu preciso trocar a unidade de medida. Quando eu vou trabalhar com cloro, anota isso, pessoal, para ficar bem fácil. Se eu tiver que administrar um concentrado como um cloro a 1 ppm, 1 ppm é a mesma coisa do que 1 ml para cada mil litros d'água. Para ficar fácil, se eu tiver uma dosagem de cloro a 5 ppm, eu vou administrar 5 ml de cloro para cada mil litros d'água, que é a mesma coisa do que 5 litros de cloro para cada um milhão de litros d'água. Mas nós não conseguimos enxergar o número de um milhão de litros d'água. É muito mais fácil enxergar o número de 1 ml versus mil litros d'água. Por isso que eu sempre indico essa proporção, ml para cada mil litros d'água. Eu acho que isso é importante. Uma pergunta que sempre os veterinários, a equipe técnica de campo me faz nos treinamentos, é quanto que o volume do dosador representa no volume total de água, qual vai ser a concentração do medicamento quando eu coleto uma amostra no bebedouro. Isso é um ponto que eu vejo que o pessoal fica um pouco perdido. Então vamos lá. Seja um dosador, nós vamos falar agora daqui a pouco sobre os tipos de dosadores, mas seja um dosador volumétrico, seja um dosador eletrônico, o volume do concentrado sempre é somado ao volume total de água consumida. O que é isso? Se eu tiver ali um tratamento no volume total de água consumida no período de 5 mil litros e eu tenho um tambor de concentrado de 200 litros, eu tenho 4.800 litros de água que vão na rede, mais 200 litros de concentrado do tambor. e aí sim eu totalizo os 5 mil litros. O pessoal ficava numa dúvida, para onde vai os 200 litros? Os 200 litros estão somados aos 4.800. O volume total sempre é 100%, e não 101 nem 102%. O volume total é 100%. Obrigado.